Hoje o vídeo voltou para casa, cumpriu algumas coisinhas no ABC e mais coisinhas no CVS. Gente, estou viciada no CVS. Jesus! Estou gostando de comprar coisa lá. Mas é porque no Alguiz não está tendo coisa bonita diferente, sabe? Sei lá que está tendo. Então, eu acabei de ir lá com a Suivi, acompanhando ela e estava comprando outras coisas. Comprei o brinquinho que eu estava querendo. Ai, nossa! Comprei o brinquinho que eu estava querendo. De bolinha. Ai, era para ter já dado os branos da Suivi. Eu comprei um para mim e já me deu de Natal já. Não é que está a Tarrena. Aquele pequenininho que ela gosta de ir penduradinho. Mas eu tinha que ter. Não sei. Depois eu vou ver ela de novo. Aquela hora de passar o Natal, ela fez o filho dela. Eu ia passar em Canérica. Só que ela mudou de ideia. Aí ela vai passar lá. Natal não sei para onde eu vou. Não tenho nenhum convite até agora. Está achando que vai ser tipo... Não tem que esguir. Sem graça. Olha que gracinha. A gente tirou as cadeiras aqui, gente. Ninguém quer ficar aqui fora. Aqui está certo. Que lindo. Desculpa. É de novo. Não tem que ser feita. É de novo. A gente tinha que ir de queijo gostar. Mas eu preferi que ir. Só comi empada, pão de queijo com feijinho. Depois comi um meio pedaço de bolo. Ai, Jesus amado, estou no culto, que lindo, a gente já não tem Deus, só que ele está aprontando, se a filha já chegou, efeitos natalinos, vamos, gente, já alisar aqui, já caiu todas as folhinhas, assim, cada dia, vai caindo folhinha, 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 essa aqui é a que acaba, caem as folhinhas em meio, eu penso a minha é que brota primeiro, né, na primavera, que lindo, olha, muita luz, luzes do natal, luzes do natal, tem uma rua assim que está, as casas todas com enfeite, olha aí, e as flores resistem ao frio, gente, que gracinha, tadinha, olhe, olhe minha, olhe minha lindinha, obrigada por você enxergar suas cores, olha aí que dó, meu Deus, É isso, para o brilhante ver aqui. Ando também em cima, o coração em cima, ando para a pálsula, e vou olhar para a boca. Então, em pálsula, as cinzas do brilhante. Deixa eu ver as folhinhas. Tente vergonha que falta aqui com folhinha. Não esqueça, olha para a pálsula também. A pessoa, geralmente, coloca assim no pé da janela. Aí, quem passa na rua mesmo. Para te matar. Vocês da cidade. Olha essa escuridão. Vou chegar lá em casa, onde vai ligada a árvore. Ontem ele foi lá, fuçou lá. Lago um som e as coisas tudo lá. Atrás da minha árvore. Procurando sei o que lá. E merece. Olha que legal, fica a piapia. Falei, não está aqui não. Põe as coisas no lugar, não é? Olha aí. Holiday. 11 de dezembro. Chocolate. Vai ter um negócio aqui no River Park. Que legal da árvore. Recortar a árvore festivo. 11 da manhã até duas. Vai ter chocolate. Biscoitos. Vou decorar. Vou fazer adorno para decorar a árvore. Ah, tá bom, né? Tem que decorar a árvore dos outros. Uhum. Vou decorar adorno e decorar a árvore do parque. Vou decorar a minha árvore. Vocês vão comprar coisas para decorar a minha? Isso aqui é folga. É engraçado, né? Muito engraçado. Nossa, foi boa. Não sei se vai ter fogos aí do Ano Novo aqui no Rio do Parque. Teve ver calma nevasca que a gente manda aquelas. Não tinha nem como sair de casa. Tem um negócio de neve no Natal. Tem um negócio de neve no Natal. Tem um negócio de neve só no Natal, né? O povo que gosta de um rolo. Essa casa aqui, ó. Já tira pra passar a casa. Olha que delícia. Cinco anos. E depois de todos os anos erram no rolo. Não, tá gostando. Fazer um contrato de 25 anos. Tem uma coisa de propaganda. Tem essa aqui. Tem ninguém morando ali. Escolocar coisas de propaganda. Fiquei pra mim. Ai, Jesus. Meu amor. Quanto bonito está aqui o rei dos leitores. Eu preciso escolher. Todo mundo se decoro, né? Que bonito é. Vamos desligar, gente. Chega por hoje. Tchau. 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 Tchau.